Terceira marcha Cortó! Quarta marcha! Quarta marcha! Quarta marcha! Quarta marcha! Quinta marcha! Agora vai! Ah, porra! Vamos no carrinho! Quinta marcha! Quinta marcha! A estabilidade é incrível! Olha! Ah, eu vou ter que entrar aqui, caralho! O carrinho nem se mexe! O carrinho nem se mexe! O carrinho nem se mexe! O carrinho nem se mexe!